Então, depois da vinheta, a gente se encontra. Até mais! Carteira, seleciona a criptomoeda que eu quero transacionar, TRON, certo? Eu quero fazer o que com o TRON? Vagre, você tem que transferir, sacar, mandar para alguém. Então, saque! Quero transferir aqui para um negócio que eu tenho. O que eu faço aqui? Qual é o valor que eu quero mandar? Eu preciso mandar 2 mil. Legal, qual é o endereço? O endereço... Eu vou vir aqui no meu catálogo. Aqui, olha. Esse aqui é o endereço. Não, esse aqui é o endereço. Pronto. CTRL C. Voltando. Então, qual é o endereço? O endereço é esse aqui. Isso aqui é o endereço de uma carteira de criptomoeda. Tá? Tem letras e números, respeito a maiúscula, minúscula, tudo isso. Vou colocar aqui o meu. Certo? O que vai acontecer, então? As carteiras, elas têm um modo de iniciar, um modo de finalizar. Então, essa aqui é uma carteira de TRON. Certo? Não é de Bitcoin, nem de ETEC. Elas são diferentes os tipos de carteira. Tá? Então, é importante sim. Para onde você vai mandar o seu dinheiro? Eu vou mandar para o projeto tal. Vai lá no projeto, pega o código correto e coloca aqui. Aí, eu vou mandar para um outro projeto. Pega o código e espeta aqui. Se você errar esse endereço ou misturar as carteiras, o sistema não se responsabiliza por isso. Então, é muito importante que você tenha certeza para onde você está mandando o seu dinheiro. Se é o projeto A, projeto B, projeto C. Pega o código, espeta ali, coloca o valor. Certo? Agora, tem um detalhe muito importante que eu vou te mostrar. Eu vou transferir. Próximo. Ele está me mostrando a taxa. Vai perder dois TRONs de taxa. Próximo. Agora, eu preciso colocar o meu CPF. Preciso, de novo, daquele código de autenticação. E preciso de um código de e-mail. Então, a primeira coisa que eu faço. Eu clico em enviar código. Certo? Eu peço o código para o meu e-mail. Eu vou abrir aqui para você ver. Vai vir um código. Então, aqui eu estou dentro do meu e-mail. Todas as transações que eu estou fazendo dentro da Anabanax está mostrando. Que eu vendi TRON. Que eu comprei TRON. Que eu comprei Bitcoin. E aqui é o e-mail de confirmação de saque. Confirmação de saque em criptomoedas. Clico aqui. Para ver o que? O código. É esse código aqui que ele mandou há um minuto atrás. Então, eu pego esse código. Copio ele. E vou colar aqui. Simples assim. Agora eu preciso do código do Google Authenticator. Que é aquele que eu mostrei para você que tem um reloginho. Eu só não vou finalizar porque eu não sei nem que carteira é essa. Eu acho que é minha. Vou finalizar. O código está aqui. A carteira. Qual que é? TA27. Está aqui. Está aqui. Esse TA2 final KR7D. É uma carteira minha mesmo. Então, eu vou finalizar a transferência aqui. Certo? Vamos lá. Vou precisar colocar o meu CPF. E o código agora aqui. 277. 26. Vou esperar chegar nos 15 segundos finais para colocar o último caractere que é zero. zero. Enviar. Confirma? Sim. Pronto. Perdi mil tron aqui. E agora? Para onde foi esse dinheiro? Olha a minha carteira de tron aqui. Vamos ver se já chegou. Online, hein? Tinha três só de saldo. Lembra? Está aqui três de saldo. Três tron de saldo. Olha só. Viu como foi rápido? Não foi nem um minuto. Já apareceu o meu tron lá. Ok? Então, é isso aí. O que a gente fez aqui? Eu te mostrei como faz o cadastro. Que é algo muito simples. Você precisa validar a sua conta. Que é algo simples. Só colocar os documentos. Aí você tem aqui a região onde você pode. Aqui na carteira onde você vê os seus saldos. Nas criptomoedas que você tiver. Na moeda fiat, que é reais no caso. Então reais agora eu estou acelerado. Nas criptomoedas eu tenho bitcoin ainda. Tron eu transferi mil. E pronto. Aí eu quero comprar. Vem negociação. Certo? Comprar e vender. Seleciona a criptomoeda que você precisa comprar. Tron. Vender. Comprar. Arrasta. E executa. Vender. Aqui eu tenho que digitar o valor. O que muda muitas vezes é em relação a celular, a computador. Bitcoin. Comprar e vender. Ethereum. Comprar ou vender. Simples assim. Escolha o valor. Compre imediato. Venda imediato. E pronto. Não tem segredo. Certo? Mostrei inclusive. Como é fácil. Colocar crédito em reais. Dentro da nova DAX. Que eu usei o Pix. Nova DAX. Que eu usei o Pix. Certo? Então o vídeo talvez tenha ficado um pouco longo. Mas eu vou editar ele. Deixar ele um pouco mais curto possível. Né? E isso é totalmente necessário. Para você desenvolver o seu projeto em criptomoedas. Certo? Seja na criptomoeda Bitcoin. Seja na criptomoeda Tron. Ou Ethereum. Tá? Nova DAX. Tá aí. Para te ajudar nessa fase de transferências e conversões de moedas de um lado para o outro. Certo? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.